O trânsito louco O grande problema da poluição Trazendo no peito uma grande saudade E chego a pensar que a felicidade Não anda nem perto do meu coração Eu bem reconheço que sou o culpado Por ter que enfrentar tal situação Mas na realidade são coisas da vida É luta vencida por uma opinião Pois deixei um dia a paz e o amor E a vida gostosa do interior Para acompanhar o mundo de ilusão Na grande batalha pelos ideais Passaram-se os anos sem eu perceber Lutando com a sorte em buscar o sucesso Nem mesmo meus pais voltei pra rever Na casinha branca da beira da serra Eu sei que mamãe por mim ainda espera Também meus irmãos desejam me ver Vou pegar meu carro Repartir agora Pra querida terra Onde eu fui criado Sentir nas campinhas Perfume das flores Pássaros cantando Muito apaixonado E quando estiver junto a minha gente Posso garantir que serei novamente Um homem feliz e realizado Por ter que encontrar será Eu estou o filme Entram-se nos rouba Que serei novamente Vem você Eu estou o filme Eu estou o filme Eu estou o filme Eu estou o filme